Pessoal, o que quiser potencializar a carabina Puma, vou dar uma dica boa aí, ó. Tô usando o N110 da Vitavuri, é uma pólvora feita pra 22 Hornet, dá pra carregar 44 Magno, 44 Especial também, mas eu tô usando no 38, a Puminha 38, minha Puminha velha de guerra, que eu gosto tanto. Conseguir achar uma carga com essa pólvora, que é uma pólvora de queima lenta, com a carga de 11 grain, você conseguir precisão e conseguir velocidade, 1330 pés, tá quase um 357 Magno, com precisão a 25 metros. Então tá boa demais a carga, tá? Quem tiver em espera de porca, de javali, dá pra tirar tranquilamente aí, até 30, 40, 50 metros, com muita precisão e potência com essa pontinha aqui, ó. Vai acelerar ela quase igual a um 357 Magno, na carabina Puma, tá? Não tentem usar essa pólvora em revólver não, de cano curto, que vai dar problema. Vai dar problema sim, você não vai conseguir acelerar ela nessa velocidade. Como ela é uma pólvora de queima lenta e progressiva, ela precisa de cano pra ir queimando e acelerando a ponta. E ela não dá pressão, não dá excesso de pressão na cápsula de 38 justamente por isso, porque ela é uma pólvora de queima lenta e progressiva. Não é rápida como a CBC 210, como a CBC 220 que a gente usava antigamente. CBC 220, você colocava 10 grãs, você atirava, na hora de extrair, o cartucho inchava lá dentro, arrancava, cortava o cartucho no meio. Ou seja, você extraía só esse pedaço aqui. E o outro pedaço ficava preso lá na câmara do rifle, da carabina, e era uma mão de obra pra tirar sem estragar as raias. Era difícil tirar. E quando isso acontecia no mato, lá no meio do bando de porco, você ficava desarmado. Era até perigoso. Uma vez eu passei aperto por causa disso. Então, eu tô dando essa dica de recarga pra vocês aí. Tô usando esse puleto da CBC. Small Pistol, né? Normal, com calibre 38. Tô usando essa pólvora, a Vitavuri N110. Tô carregando aqui com a turret, que dali. Espoletei. Dosador de pólvora bem preciso, esse dali. Tá caindo 11 grãs certinho. Vou colocar a pontinha. Com a mão só aqui. Complicado. Foi. Climpei. E vou passar pelo Factor Climp, que é um segundo, uma segunda correção. Pra que não fica largo, pra não dar problema nas carabinas. Olha aí que muniçãozinho bonitinho. Tá preciso e tá mortal. Pra quem só tem a carabina por uma pra caçar. Tá, é a dica de recarga de hoje. Forte abraço, galera. Tchau, galera. Tchau.